O Renan Gurgel mandou, salve Crisear, salve Renan, salve Renanzinho. Marina, sou fã e amei de primeira. Marina, por suposto, teve muito alcance graças ao TikTok. Quão importante você acha que é o TikTok para novos artistas? E como vai ser o mercado para novos artistas lá? Dá uma dica para a galera nova no TikTok. Stream apenas o Neném. Olha, eu acho que o TikTok hoje é uma das plataformas que mais reverte play, assim, tipo, das pessoas escutarem lá e irem para as outras plataformas, sabe? Sim. Eu acho que o TikTok é a que mais reverte, assim. Eu nunca vi uma plataforma reverter tanto, uma rede social reverter tanto quanto o TikTok. O TikTok define o top 10 do Spotify hoje? Define, totalmente. Do mundo? Tem que viralizar no TikTok. Exatamente. Viralizando o TikTok vai tocar muito. Sim. Por suposto, eu tocava 50 mil vezes por dia e eu já achava tudo. Caramba. 50 mil vezes por dia? Tá ótimo. Depois que viralizou no TikTok, ela começou a tocar 700 mil vezes por dia. Nossa, eu ia passar mal com esse número. Eu ia falar... Quê? Não, e foi do dia para a noite. Minha música está tocando 700 mil vezes por dia. No outro dia ela estava tocando 700 mil. Eu estou mal. Não teve um... Não foi gradativo. Foi num dia era 50 mil, no outro dia era 700 mil. Que louco isso. Não dá tempo nem de acostumar. Que louco isso. Não, eu nem vi. Eu falei, gente... Chegou uma hora que eu acostumei com 700 mil, entendeu? Eu falei, só 700 mil? Na moral, não passou de um milhão? Você sabe? Porra, eu queria tocar se um milhão por dia, entendeu? Eu confiava mais em vocês. Mas eu ia falar, mano, como é que eu apareço agora e falo, então, esse trabalho aqui é meu, pessoal. Porque o áudio fica ali, né? Às vezes nem tem seu nome, né? Eu falo, nossa, eu vou ter que justificar. Falar, oi. Sou eu que canto isso aqui. Eu fiz uns videozinhos assim, mas nem eu falei, oi, gente, sou eu que fiz por suposto e tal. Eu fui aparecendo gradativamente, assim. E as pessoas já foram associando, já. Já foram associando. Muita gente nem associa. Já teve lugar que eu cheguei que tava tocando por suposto e ninguém sabia quem eu era. Eu falei, eu que canto essa música aí, se não me... Nossa, se eu... Nossa, se acontecesse isso comigo, assim, insuportável. Eu ia falar, gostou dessa música aí? Eu que fiz. Essa é minha. 700 mil. 2 por dia? Tem mais de 6 anos, você tá conhecendo ela agora, ela tem mais de 6 anos. Exato. Eu que compus, quer saber como foi? Mentira, não ia ficar dando carteirada, né? E o povo ficou chocado depois que eu falo, quer acesso? Mas, muita gente ainda não associa realmente a música a mim, assim. E muita gente que conhece por suposto nem conhece o disco. É verdade. Acho que eu só tenho por suposto. Acho que esse é o seu trabalho, esses são os seus próximos passos, na real, né? As pessoas associarem a sua música a você. Associarem por suposto a minha cara. E lançar mais músicas também, né? Porque aí as pessoas vão ouvindo, vão entendendo, assim. Eu não tenho a intenção de ter o maior público do mundo. Mas eu tenho a intenção de ter um público que me acompanha, que é fiel ali. Que tá sempre acompanhando o que eu tô fazendo, as fases, né? Da Marina e tal. Perfeito, perfeito.